é bom fala aí com esse que que você tem para mostrar cara fiz a base você fez minha base eu tentei fazer o mais parecido possível com a antiga só que eu não sou tão bom em redstone cadê vem cá me segue tá legal tá bacana eu tô comendo uma carne também porque bom a vida não tá uma mão né para conseguir ficar aqui tipo transformado você tá transformado agora eu não tô mais nada que eu já até achei onde a entrada entra aí ó tentei fazer o mais parecido possível para a queen está idêntico é eu tive que ficar revendo seu vídeo várias vezes mano é o início tá idêntico tá muito parecido ó esse desse aqui ó até tentei fazer o mesmo fez o sistema não 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 manja com redstone mas esse aqui ó ó certo aqui tem um negócio para você guardar seus itens redstone e etc igual tinha antes tá ligado aqui as armaduras do Goku Black aqui era uma balada é eu não sei fazer sistema de redstone foi mal aqui tem um negócio para você se encantar e etc caso você queira e aqui tem o quarto para você e passar aqui por mim ah e tem mais uma coisa tem aqui embaixo lembra que você tinha uma área de treino eu lembro que eu tinha a área onde a gente entra em uma China então só que eu não manjo usar gravidade é aquele negócio lá com água verde etc então deixei assim porque o Crinzo falou que ele sabe fazer eu falei tão bom porque eu mostrei para ele primeiro eu falei então 15 você faz esse negócio ele falou faço eu falei eu não sei fazer ele falou tá bom pode deixar que eu faço então aqui tá vazio porque o que ele falou que ele faria E aí é eu tenho eu tentei né não tá o que vale a intenção tá ligado depois de fazer o mais parecido possível se você não tivesse destruído lá seria melhor eu não ia precisar fazer isso não ia apesar de ter isso aqui tudo mas tudo bem mas que vale legal pode falar ficou massa ficou legal só tá essa é só porque você não manda você numa gestão ainda dá para fazer tudo que o Breno tinha feito mas tá legal não tá não tá ruim não tá subterrânea e pá bem protegida escondida para entrar aqui embaixo tem a marinha de treino eu posso fazer missão só falta a área onde tem o onde tem até ó tipo a time machine né para não fazer tipo mais quanto tempo então é o tipo de uma time chamber no caso o Crinzo falou que ele manja aí você fala com ele porque tipo eu quando eu terminei eu fui e eu falei assim ó Crinzo antes de mostrar primeiro eu vou mostrar para você você que é da equipe dele aí você fala se precisa mudar alguma coisa porque eu quero entregar para ele já o resultado final aí ele falou beleza aí eu vim aqui embaixo e a única coisa que eu falei ó Cris eu não sei mexer com os negócios do mod que é o negócio de gravidade e aquela água verde aí ele falou que sabia aí eu falei então você quer me ensinar ele falou não pode deixar que eu faço eu falei tá bom então você quer fazer você faz aí olha mano tá legal eu vou levar em consideração tipo tempo que você gastou o seu tempo e também tipo por pela consideração que você teve para fazer o bagulho tá ligado achei não ficou tipo igual a que a gente tinha lá é óbvio não aquela tá bem melhor o assunto a não tem não tem como mais assim pela intenção eu não vou menosprezar o que você fez mano chegou talvez se eu fosse bem desgraçado menosprezaria explodiria tudo e te mataria embora cara eu ia chorar mas eu não vou eu não vou ser tão assim porque bom a nossa diferença a gente vai acertar no torneio tá ligado beleza mas eu espero que você tenha gostado cara eu me esforcei eu vou falar a real eu revi o seu vídeo mano umas 20 vezes para tentar fazer parecido e foi que eu consegui fazer é tá legal tá massa eu gosto de falar eu não uso base tá ligado para mim é meio dane-se eu tava preocupado mesmo com o pessoal que queria a base entendeu como ele se deixar para eles analisarem agora né é agora tipo é a opinião do público tá ligado da última foi aquilo que eu falei para você na minha opinião que você tava todo preocupado ai nossa mas se você falar que não gostou da base vai me matar de qualquer jeito eu falei não eu deixei isso bem claro tá ligado então tipo na minha opinião atenção no meu voto é bem importante no meu voto que vale foi o força que você teve tipo para se redimir da merda que você fez foi bem grande foi bem bem grande porque não depois depois que você destruiu minha base eu desmotivei total de gravar dragão bolo que você vem juro por Deus eu desculpei eu desmotivei total de gravar a série eu só tava entrando o pano e saindo eu não sei se você via o servidor mas eu entrando o pano e saindo eu vi eu vi eu vi você tava com medo achando que tipo você tava me perseguindo eu tava no servidor você entrava eu falava mano esse cara vai acabar comigo não eu tava literalmente entrando o pano e saindo entrando o pano e saindo entrando toda hora porque tipo sei lá a base era um bagulho que tipo achei bem massa porque tipo os inscritos queriam e tal e era bem legal quando você destruiu eu fiquei muito puto mano tipo não é que eu fiquei puto porque eu gosto de base eu deixei bem claro eu não ligo para base eu só fiquei bem puto que se destruiu um bagulho que tipo era significativo para mim mas bom se o pessoal achar ok demorou porque a nossa a nossa nossa tipo o nosso combinado era se a base não ficar boa você se reseta certo mas se a base se a base ficar boa tá ligado bom eu levo por consideração muitas coisas para mim a consideração e a vontade do cara se você falou que viu meu vídeo aqui umas 20 vezes contentando e tals bom tem um valor na base não é tipo um bagulho que você só pegou e cagou e fez do tela de 30 minutos para 40 e dane-se você decidiu fazer o mais parecido possível é não dá para perceber que a entrada também parecida então por isso sei lá eu meu por mim tá legal tá massa não é o que eu tinha mas tá legal tá massa e aliás falando sobre isso eu que tô a fim de testar um bagulho que você disse sobre eu ter ficado o pano muito tempo ah tá porque eu acredito porque eu acredito porque eu acredito que o meu battle power é muito inferior ao de vocês porém o meu dano pode ser que seja muito grande quanto você tem de battle power é bem pouco não pode falar eu acho que é mais o pano mais o seu god fica no god me fala o seu battle power tá no god espera é quanto oito milhões eu tenho dois eita puxa mas é algo que eu quero testar agora usa a força e me dá um tapa pode sim claro usa foi se me dá um tapa eu quero testar isso não vale a pena meu treino não tapa pode bater vai beleza beleza legal olha isso aqui você tá com 71 né eu tava com você me deixou com 189 eu tava com 209 você me deu mais ou menos 10k de dano certo certo eita você deu uns 30k de 30k de dano battle power não vale tudo nesse 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 mod velho não é bom só que antes de tudo ele agora bom eu já fiz a base que ele viu que vemos as pazes entre aspas eu quero pedir desculpa aí nem uma fui né black você me perdoa mano ai cara eu tô perguntando na boa aqui mano me poupe dessa merda aí vai velho na moral mano tá vai enfim a gente se resolve a gente resolve um torneio aliás você tá ligado que hoje tá eu já tinha marcado uma conferência entre os líderes né sim por uma demonstração de batalha você sabe disso e já tá todo mundo aqui também tá todo mundo tá todo mundo no planeta terra esperando a gente você tem nave então tem você tá ligado tá bom eu lembro dessa conferência e você já se ajeitou tudo já para ela já seu tipo sua força máxima cara na máxima da máxima eu acho que eu não tô tá ligado porém porque eu acho que é tipo é o meu que mano só de eu tá transformado meu que vai embora eu não aguento tipo a gode com caiu quem praticamente entendeu eu acho que na meio que senti gasta muito que tipo mais do que saíradinho eu acho eu não sei posso tá errado é alguma coisa sem ter desvantagem né é bom mas eu acho que tá todo mundo muito forte porque a gente teve muito tempo bom dizer que a gente teve um time skip é basicamente sim isso porque enquanto você construiu a base eu pava outros faziam outras coisas tá ligado sim cada um tava fazendo uma coisa interessante cara é isso eu posso dar um spoilerzinho eu lutei com seu parceiro crinzo eu luto com crinzo na primeira ele ganhou mas nas outras duas eu ganhei é interessante então crinzo tá no nível de força bem próximo do meu também talvez crinzo tá fortezinho eu acho que de todos os pupilos ele é o mais forte ah treinei ver então então bom vamos vamos lá então vamos para o planeta terra a gente tem que organizar essa conferência aí e fazer o pé a penúltima batalha né mano antes do torneio porque depois disso vai ser literalmente é o torneio do poder para decidir aí quem é o grande vencedor qual é a raça superior qual é a mais forte de todas beleza mano tá agora a gente tem que achar o camisama é 200 sem encontro lá a gente vê lá beleza então vamos para lá então o caraca galera bom eu fiz a base do inê eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da base eu me esforcei para caramba para fazer a base e tipo velho não ficou tão boa quanto a do Breno eu assumo que não ficou tão boa quanto a do Breno porém eu me esforcei ao máximo por nós que ela tá aqui eu preciso falar com eles cara eles têm uma base velho eu vou ficar aqui embaixo da base eu acho que eles não queria que eu escutasse a conversa deles então bom vou esperar aqui embaixo e falar sobre a reunião espero na real que eles venham aqui para baixo poder recado para baixo para ter uma coisinha bem interessante para falar base dele ficou legal mano salar de baú deixa eu ver é tá bem ó tá bem bacana eles tem esferas aqui caraca mano carne então né opa não só que preciso pegar uma carne mano uma carne eu tô com fome oxi a gente deixou na minha cozinha entrar na nossa base agora peguei 20 carne velho velho eu fiquei eu fiquei de virou bagunça como é que é a sua rixa que nem não comigo você quer ir embora já foi resolvido mano já então só que eu preciso falar com vocês uma coisa vai ter reunião lá reunião de que então escolar não sabe o boletim e cara você vai parar de brincadeira velho eu vou suspensão crazy que feio eu vou suspensão mano tá falei vai não não vou mais falar também sabe o outro tá vendo se fica aí me zoando não zera tá assim é o inê quer falar com todos vocês e ele tá lá no camisama esperando e tipo vim chamar vocês primeiramente eu gostei da roupinha do broly mano e cara vai colocar uma roupa ninguém quer ver você assim mano ai desculpa é porque eu sou saladão gostoso vai até tem uma roupa para você mano que a gente vai usar enquanto a gente não tiver lutando aqui só que nosso amigão nós como você pode perceber não tá muito aqui presente eu tô aqui ó já mostra o meu corpo saradão gostoso filho e aí space para com isso mano ajuda o cara do seu time aí velho ele tá com problemas que problemas que você tá maninho não tá falando que eu tô com problema você tá com muitos problemas que resolve então beleza então vamos lá na frente aí pode na frente aí vai beleza vou na frente vamos 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 você te mostra caminho vai lá pode ir space vai bem 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 space aí ele falou para a gente esperar ele aqui já já ele tá cheio mano opa todo mundo aqui então vai começar hoje o último torneio de demonstração é isso sem depois daquele bagulho de ser sem depois daquilo de se resetar após time skip que literalmente a todo mundo muito forte tudo certo é o time skip né teve literalmente o time skip mano mano todo mundo ficou muito forte né eu acho eu tive uma ideia o que que você acha de colocar primeiro os pupilos para lutar o meu não tá aqui o meu não tá aqui então não faria muito sentido é mais fácil a gente deixar isso aí para batalha final pô é pode ser o meu também não tá aqui não mano o meu simplesmente me abandonou tá ligado bem os meus estão né que assim os meus nunca falham né para dizer então hoje eles vão assistir você perder relaxa e aí você vai deixar isso daí e aí por favor né mano você vai ver o orgulho de um saiyajin agora eu sou a evolução da nossa você é o quê badin arcosia eu sou o ralph senha eu sou a evolução da nossa raça né cara eu vou provar a evolução não a impureza da raça na verdade eu vou a gente vai ver isso logo logo eu vou te provar contigo melhor fica bem só a cara beleza mais esperto aprende mais rápido mais força tá falando da gente né fica bem tranquilo aí e vai virar burro não fica bem colocou a roupa do maior idiota oi né só que então um saiyajin aí puro ele perguntou para você se tem algum meio saiyajin mais forte do que um puro né olha gohan teria sido mas não foi né teria sido vem cá me diz quem foi o primeiro super saiyajin 2 que apareceu e quem foi o primeiro super saiyajin 1 tá beleza quem aprendeu quem quem foi o mais novo super saiyajin 1 aí ele tem um ponto aí ele tem um super saiyajin 1 beleza mas quem quem foi o primeiro super saiyajin 1 gotei certo o gotei foi o tranks foi o tranks foi o gotei o gotei o gotei depois do tranks aprendeu não sabia antes não sabia não sabia antes o gotei aprendeu porque a manila se machucou o gotei aprendeu com raiva o gotei aprendeu primeiro e o tranks aprendeu só por treino o tranks aprendeu porque ele viu o gotei e bom os dois são off saiyajin e a gente tem o primeiro super saiyajin 2 também que o super saiyajin 3 mais novo também bom enfim vamos lá eu não tenho nada desculpa aí mas só uma pergunta só uma pergunta o protagonista do anime é era para ser o gohan meu deus é o goku mas era para ser o gohan calma 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 o piccolo já derrotou o goku e o gohan então começa daí hoje em dia você não vale mais em nada mano talvez um professor velho bom preparados então eu tô super pronto e aí com senzu sem senzu acho melhor sem né com eu colocaria só três tá ligado não vamos sem galera o que tem problema aqui vamos lá vamos lá calma calma o dranks já tá batendo nem começou para mano para de roubar ladrão então ah então fechou eu e o can vocês contra eu e o can contra pode ser ah bacana sem voar hein uma raça entre uma batalha entre saiyajin sem voar sem voar então vamos lá então vamos ver quem vem primeiro ó o dranks já tá precisando comer aqui ó meu que acaba muito rápido é literalmente muito rápido mas eu consigo te tancar ainda eu também eu tenho que esperar irmão foi mal eu tenho que carregar meu que eu não vou contra você usando 50% do meu poder eu tenho que usando sem né você não quer uma batalha boa a batalha de que tá todo mundo bem bem parecida até até que um macaco burro você tá tá bem aí ah é você para o maninho fraco também o maninho como assim eu não sou humano mas é um pouco quase que levou e quer saber alguma coisa eu vou testar algo é 50% né não é caraca o maninho e o dranks que tá na trocação eu quero bater com constância é melhor esse bagulho de força de que aí não vai rolar era o meu foi aqui nossa nossa eu acho que é uma luta fenética hein o dranks que levou não não acabou quem ganhar aí vai lutar é no soco é no soco é isso sim isso sim é batalha vocês estão indo na mão na trocação no soco no soco que da hora velho eu vou sincero eu sei esse bagulho de espadazinha os dois os dois os dois mal tem aqui cara esse bagulho de espadadinha de espadazinha não vai rolar para nós não pode rolar para vocês agora para nós vai rolar não cara eu não tenho str mano vou ter que ir com a espadinha quando for eu pra nós é soco a gente é sede hein né mano caraca muito velho caraca que briga velho mano tá na hora de assistir tá na hora de assistir isso tá bom hein a gente é o meu filho filha a gente tá ensinando tá ensinando tá aqui um é rosé e outro é blue né e é esse caraca não tem que acabar com a luta aí não perder não existe não não perder não existe mano acho que quem vacilar com o que ir primeiro perde perder não existe é e o cã ele tá vacilando não mas eu tô vendo que calma aí mano o cara não apoia o próprio time contra não eu tô docendo pro cá filha tá louco ó os cara na trocação sincera mano mano muito sincera voa pra cá voa pra cá sim venho vamo pra senzu então vamo pra senzu vamo porque a estamina a estamina é o que vale né cê vai querer gastar todos os recursos aqui não não tá só eu tenho mais beleza aí esses caramba eita minha vez comer então mano cês tão mesmo no soquinho velho a gente tá no soco cara que da hora mano que batalha zica velho a gente tá full no soco não precisa de espada não velho pra ganhar nele mais um maté a rio dorounder um alatá quem tá com menos vida vezes a favor tá voltando já acho que mas sensosa c acho que 5 beleza na fala e aamanha que essa foutinha acabou aqui acabou que tomar alana no sul Foi muito boa, mano. Tá, tio... Foi boa. Interessante, mano. Pra um Sayajin, você é um pouco forte. E assim, eu tenho uma vantagem que você... Você pode ser mais inteligente, mas eu tenho Zenkai, então lembra que depois de uma luta eu fico mais forte. E aí, Neve? A gente tá muito bem nisso. Tá bom. E aí, Crazy? Você vai com a força? Você quer ir só com a espadinha pra não arrancar tudo aqui? Quer ir na mão? Não, não tem STR, mano. Na espada só? É, não, é na espadinha. Pode ser. O Bridge? A cinco, seis, um. Quanto você tem de STR? Um pouco. Ah, então aí, você não vai falar. Eu também não vou cair no seu jogo. Eu sou um Sayajin. Um pouco. O quê? Eu tenho mais de 10 mil transformado, né? Sei. Vamos, então? Eu tenho certeza disso. Vamos lá? Vai. Um. A cinco, seis, um. Pode ser. Um. Vai. Dois. Calma aí. Aí, deixa eu arrumar meu inventário. Você vai fazer eu ficar gastando minhas caras, de sério? Pode ir? Vai, vamos. Beleza. Cara, o primeiro... O problema vai ser eu focar, mano. Porque o meu bagulho não tá focando. Ai. Nossa, mano. Eu quase fui de base só porque eu não foquei. Eu percebi o problema de um dele, já. O problema é o quê? O problema é o quê, cara? Ah, o seu é? Vai lá, me ataca. Meu Deus, deixa eu focar. Aê, foquei. Vamos? Eu quero testar algo. Vai, me ataca. Vamos. Você quer que eu te bata? Sim, vai lá. Tá. E aí? Ué, parou? Você quer que eu gaste meu quê? Você acha que eu sou bobo? E você não tá fazendo isso? Então você acha que eu sou bobo? Oi, Nezinho. Você tira dano, hein? Mas... Eu sei. O problema é o quê? Sua raça é miserável por aqui, cara. O quê? Minha raça gasta aqui pra caramba? Você já comeu quanta sem zumbi aí? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu já sei. Eu já sei o que eu vou fazer, já. A gente pode... A gente pode... A gente pode andar um pouco na sua... Calma aí. Eu vou fazer uma coisa só. Eu vou descer um pouco no nível de força. Ué. Justo, né? Ué, você não entendeu, eu acho. Ah, você não entendeu, Chris. Vamos lá. Mas tudo bem. Acho que eu entendi já. Pode ir? Pode. É porque ele vai ter mais Ki agora, mano. Não, Chris. Você realmente não entendeu. Não, não entendi. O que que é? É só pensar um pouquinho, mano. Não, agora você... Agora você me dá mais dano também. Tem essa. Mas sabe que eu tenho outro bagulho? Ele tá comendo todo o meu Ki, mano. Eu acho. Quantos censos ainda, resto? Quatro. Você só comeu uma? Só comi uma, mano. Você não tá me tirando muita vida. Bom, então é complicado. Eu vou deixar essa batalha por aqui. Não, vamos deixar por aqui. Ah, por quê? Porque você ia perder? Sim. Então você tá assumindo que você tava perdendo. Aham. Então tá bom, então. Oxi. Eu também não entendi. Eu não entendi em fulha nada, mano. Eu também não entendi. Ué, eu tô ajudando a vitória, mano. Eu ajudando a vitória, mano. Tá bom. É. Obrigado. Eu não tenho o Ki pra ganhar de você. Minha raça gasta muito Ki. Eu tenho como te matar rápido. Só que eu não tenho como aguentar. Olha só. É, você mata rápido, tá ligado? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Todo mortinho, tadinho. Coitado, Zé. Resumindo, o Inê ganhou do Khan e perdeu pro Crazy? É, isso. Olha o plano. Crazy campeão. Não, todo mundo notou bem, tá ligado? A vitória é de todos. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, nossa. Não, a vitória é sua, mano. Alguém finalizar aí, rapaz? Mano, vamos outra aí, vai. Só pra ter certeza, então. Cara, você fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Não, eu não quero ir outra, não. Joga aí, falou. Vamos outra aí. Nossa, porque é a vitória de todos. Eu não aceito. Não, não, não. A vitória é minha. É minha. É minha vitória. Não, minha vitória. Mano, você fez alguma coisa. Eu tenho certeza. Ou é bom, então, a gente prepara pro próximo EP. É, eu sei que você fez alguma coisa, não. Era um torneio, um torneio eu ganhei. Eu concordo, eu concordo com o Damiro, que na verdade. Eu também, é meu time. Vamos deixar isso pra final. Sim, sim, claro. A gente pode deixar pra final. A final, a final. Tipo, na final eu quero batalhar contra o Crazy, então... Só que não é final. Vamos fazer o próximo EP se é final. Oi? Vamos fazer o próximo EP se é final. É nosso acordo, mano. Afinal, eu vou ser o primeiro cara que eu quero enfrentar. Mas ele aqui é o Saiadinho, ó. Não, mas eu quero... Você é o primeiro cara que eu quero enfrentar, cara. Eu não destruí nenhuma residência dele. Eu já dei uma nova. E bom... Tá, não, mas... Você lembra o que eu falei, né? Que, tipo, bom, você me deu aquela base nova. Só que não é só por isso que você não é meu rival ainda. Eu quero derrotar você primeiro. Você é meu primeiro rival. Tá, então... Como eu sou seu primeiro rival, a nossa luta vai ser a última. Tá ligado, né, mano? Não, não, não. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu vou partir... Eu vou partir pra cima primeiro de você, Crazy. Por quê, mano? Não, nada disso. Então, bom. Então, bom. Eu espero que vocês... Eu espero que vocês se preparem bastante igual eu. Vamos preparar bastante. Não, você tá selando a paz, então. E que eu vou ser o último que eu lutar com você, né? Não. Ah, então pode vir também, ó. Você acha que eu vou ter medo? Hehehe. Ah, você tá com um... Ah, não tem. Porque se eu falar pra ele não vir, ele vai vir. Se eu falar pra ele vir, ele vai vir. Então, o que eu vou fazer? Então, bom. Não vou fazer um... A gente pode se encontrar na final. E outro, Kahn. Já percebeu o maior problema de Saiyajin, Zé? Uhum. É, pois é. Fica bem tranquilo. Infelizmente, é meu problema também. Mas, bom. Até o torneio eu já resolvi isso aí. Espero que você consiga resolver tudo. E até o torneio, né? Vocês vão lutar primeiro. Luta de Saiyajin sempre é um espetáculo. Você viu, né? Tá suave. A nossa luta pode ser a última. Até lá eu já vou estar mais forte com o Souto. Isso é um espetáculo, velho. Tem que ser sempre... Tem que sempre abrir assim, sabe? É que nem Copa do Mundo. Sempre tem um show antes. Então, vocês são fulgados. Não, eu tô chamando vocês de showmans, mano. O show vai ser os papais aí. O show vai ser os pupilos. Fica suave. É, o show vai ser eles. Relaxa. A gente pode se enfrentar primeiro, Chris. E bem. Ele tem nem cabelo pra falar, né? Aí eu sou um argumento bom. Mas... Você tem alguma coisa com essa aqui? É calvo? Tá suave. Oh, crazy. Até lá eu já vou estar mais forte no soco pra acabar com você só no soco. Ah, tá. Você quer ver algo? É, porque hoje você tomou um pau no soco, né? Fica suave. O que você quer mostrar? Em luta de porrada, eu ia te mostrar um bagulho como que eu ia tentar te enfrentar. Mostra aí, mostra aí. Tá, o Kaioken ativado? Não. Mas bate aí, bate aí. Tá. Hum. O quê? Esse foi o soco dele. Esse foi o meu soco. Ah, você ia tentar na mão? É. Cara, mas eu acho que eu ia ganhar, mano. Nossa. Tá bom, a gente vai descobrir isso no torneio. É, e... Tipo, não. Eu dei minha opinião sincera, tá ligado? Porque você tirou 40 mil de vida, tá ligado? Só que... Eu acho que eu tiro mais que 40 mil de vida com a espadinha. Eu aposto errado. Você tira 10. 10 mil? Pô, então pode treinar a tropa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? O Drank. Dá uns 10 aqui, apasada. É sempre ele. É sempre ele. Quem matou, mano? Como que ele matou, mano? Eu acho que já virou lei ele morrer nesses torneios. É, foda. Bom, eu vejo vocês na final, então. É, eu vejo vocês lá também, então. Bom, galera, eu ganhei esse torneio, mas não sei como. E eu vou ter que treinar, porque agora que o homem perdeu, ele vai vir duas vezes mais louco pra cima de mim, mano. Eu sei que esse homem vai vir louco pra cima de mim. Ai, quer saber? Partiu treinar a tropa, porque, mano, eu não sou zedinho. Eu não fico forte rápido, então eu tenho que me esforçar muito pra ficar forte. Ai, é isso. Eu vou ter que ter que ter que ter feito.